E na cobrante de pênalti, ele parece que já até um pouco saiu antes do batedor, antes do Parede bater. Olha lá, o Guilherme vai bater, ó, ele já telegrafou o canto, troca o canto, Guilherme. É, ele desenhou, na verdade ele bate a maioria das penalidades ali, né? Só que ele bateu muito devagar, ele recuou a bola pro goleiro, ele foi muito mal. Na verdade, cara, o Guilherme Parede, que foi destaque do Vila ao longo do campeonato, caiu muito de rendimento nos últimos jogos. É um baita de um jogador, não é porque ele errou pênalti não, mas alguém lá no Vila tem que conversar com ele. Ele teve uma queda de rendimento assustador, assustadora nesses últimos jogos. Ele é jogador de nível, ele pode ser decisivo e importante na reta final. Não é porque o cara perdeu o pênalti, tem que ficar na reserva, crucificar, tem que acabar a carreira do cara. Ele é o melhor atacante que o Vila tem. Ele é muito bom jogador.